E vamos pra visita premiada com Ferreira Aragão Filho. Pra vocês terem uma ideia como tá bonita hoje a visita premiada aqui no Metópolis. Tá aí a rua toda parada, acompanhando, tem aquelas senhoras ali no canto com produtos Vale Dourado. A temática da promoção foi muito inteligente. Foi de uma felicidade, além de trazer prêmio e felicidade pra quem ganha, foi de uma felicidade tremenda, porque a mecânica é que está assistindo ao Comando 22 da TV Diário e tem produtos Vale Dourado. E aqui no Metópolis as pessoas já correram com produtos Vale Dourado na mão, já tava todo mundo, eu tô ligado no Comando 22 e também tem produtos Vale Dourado. Aqui foi a família que chamou a atenção, esse senhor mostrando aqui os produtos na mão dele. Ele tem leite, ele tem orgulho, creme de leite, tem vários prêmios, vários produtos Vale Dourado. Mostra aqui, Augustinho, na imagem, todo o mix Vale Dourado. Vai do Tampico, tem a linha de laticínios, leite, tem creme de leite, leite desnatado, tem orgulho, manteiga, mas a Vale Dourado não economizou na quantidade e na qualidade do seu super lançamento. Esse daqui me surpreendeu na versão ameixa e versão morango. Muitas pessoas têm consumido o iorgut Vale Dourado de 600ml e têm sentido já os benefícios de uma alimentação mais saudável, uma alimentação que vai contribuir com o regulamento do teu sistema, do seu sistema digestivo. E a Vale Dourado caprichou. Ela não economizou 600ml, você basta comparar, custo-benefício, quem compra mais, com certeza, paga menos. E aqui, como é o nome do senhor, bom dia. Bom dia, Cláudio. Seu Cláudio, qual o programa de televisão que o senhor está assistindo nesse horário? Comando 22. E como Comando 22 e Vale Dourado, quem pode, pode, inventa, não copia. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, você sempre consome produtos Vale Dourado, gosta? Todo dia a gente compra produtos Vale Dourado, todo dia. E onde é que você adquire os produtos Vale Dourado? No Cabral. No Cabral? No Cabral, é. Aqui no Metrópolis você tanto pode encontrar produtos Vale Dourado como no Cabral, como no Mercantil Rios, no Jales e também no Luiz Veres. Seu Cláudio, eu vou entrar na casa do senhor para ver se o senhor tem, está realmente assistindo ao Comando 22. O senhor tem bem mais do que quatro produtos Vale Dourado. Se você estiver assistindo, que é a segunda parte da promoção, realmente é o Comando 22, você vai ganhar esse DVD. Eu já vou pegar aqui o DVD, tá certo? Já vou fazer uma entrega aqui. Mas só vai ser seu definitivo se você estiver assistindo ao Comando 22, tá bom? Tá bom. Vou logo fazer a entrega, mas vamos conferir se você está assistindo ao Comando 22. Está aí, Comando 22 na tela, o senhor Cláudio realmente estava assistindo, cumpriu a segunda parte da promoção, está feliz da vida? Feliz. E agradeço o Comando 22 também e a Vale Dourado. A Vale Dourado principalmente. E para terminar essa visita premiada, uma salva de palmas para o Cláudio, para todo o Metrópole e para essa equipe campeã da Vale Dourado. Uma salva de palmas. Sensacional essa promoção, sensacional.